Mais um, mais um. Hum, se pega no olho, véi. Se pega no olho aquilo lá... Não, toca comigo, não. Oh, tá mudado. Não, demorou, demorou. Olha lá, eu não fiz nem, você não precisa nem pedir, irmão. Você tá vendo o ar, tá ligado? O cartão? Não, exatamente o cartão.